e aí e eu olá e temos que dar muito discord né sim dá-nos muito discórdia ah e o vizinho pronto agora tu podes vir aqui e fazer o teu vizinho sim sim onde é que eu faço a cara e olha que este caralho tá ah foda-se que caralho de caras de merda foda-se oh espera aí Vê-se como é que vocês são porcos Então o que é que Estavas a dizer Mano, eu ia dizer A Eu ia dizer o A, B, C e D Por favor Ah, ia escrever Cabrão, ia escrever Obrigado, minha raça Olá Estou vir alguma merda? Quem é que você? Deixa eu fazer uma coisa rápida Deixa eu fazer uma coisa rápida Uau, é isso Ah, parece que fiz, mas Tu fiz Mostra lá, mostra lá Uau, estás lindo Obrigado Obrigado, Lulu Vou mostrar aqui outro gajo Sede aqui por fora Obrigado, Lulu Meu menino Olha, anda aqui Lulu Mouve, olha Este é assim Vê lá, vê Vê o que o Jimmy vai dizer Obrigado, irmão Estou a ouvir Estou a ouvir Sim, sim Aqui é um contra as cenas Estás a perceber? Olha aí Tipo, lanternas Gadgets Olha, microfones E depois aqui tens o green screen Anda aqui Que puta de jogos que inventam, mano Foda-se O que é que o gajo já ter pensado Para inventar esta maneira Foda-se Eu tenho que comprar merda, jatão Mas o dinheiro é para todos Então não temos nada Tio, eu quero uma câmera Eu não gastei nada O dinheiro está embaixo O dinheiro está embaixo No lado direito Move, move, move Espera aí, move Sinto a ver Está a zero Como é que o senhor move mais Neste dia Neste belo dia Sinto bem, sinto bem Lá está Vamos ver como é que irá ser O nosso primeiro dia de gravações Ainda estamos à espera Do nosso manager Para contratar Os câmaras E o nosso guionista E agora vamos ver Como é que isto vai correr Claro Muito obrigado Por essa entrevista Serra, tem alguma coisa A acrescentar? O meu iPhone é garantido Luanda, tem alguma coisa A acrescentar? Eu? O de flash light É a gente Sound player Eu vou deixar o move Estar com o microfone Que não é muito engraçado Partie pop É um party pop Um problema Destas que se foda 25 paus Olha lá Mandei vir uma encomenda Pegue o drone Vai Vai aqui Vai aqui É isso que eu quero O caralho Que já foi Já foi mano É só 5 paus também É só 5 paus Ai que carrilhão mano Vai ser obrigado Pega Move, move, move Pega Ora Seram muito bem-vindos Os caras dela Espetador Jamais Agora espera Espera Ouve, ouve Imagina Independentemente de onde eu esteja Como eu tenho a câmera Vai gravar sempre a tua voz Porque isso é De público lá Pelo Vamos gravar uma conversa Tipo de 7 segundos Para não ocupar muito Espera Mas é o nosso início Sim, este é o início Antes de entrarmos para a nave Antes de entrarmos para a nave Ah, ok Vai Está a gravar mano Está a gravar Estás a olhar para ali para a câmera Ora boas Boas meus meninos Minhas meninas Como é que é Hoje estamos aqui no primeiro episódio Eu sou o Ah, corta, corta aí mano Corta, corta Eu não sei o meu nome Eu não sei o meu nome Eu não sei o meu nome E agora tipo Imagina Eu já gastei 17% do cartão de memória Estás a perceber? E esta parte não vai dar view nenhuma Porque eles têm que ver Ok, ok Estás a perceber Ok Eu sou Eu chamo Eu chamo Ai, foda-se Eu sou Como é que eu me chamo Caralho Sou elder conduto Claro Pode ser Pode ser Flórida Foda-se Me honrar o amigo meu Mas vou mexer Flórida Não, não Só uma cena Ai, peraí Só dar conduto Vou-te mostrar uma coisa Tens é que ficar a olhar para mim Onde é que estás? Olha para cima Estou a ver Estás a ver Estás a ver Estou Estás a ver Estás a ver Estás a ver Tô Tô Há Eu sou o meu caralho. Eu sou o meu caralho. Olha, um objeto. Olha, um objeto. Espera, espera. O que aconteceu a eles? Oh, mano, está aqui um buraco. Cai tu, cai tu primeiro. Não caias, não caias. Não caias, não caias. Vamos embora. Está aberto. Está um buraco aberto. É um buraco do cu. O que é que diz aqui filme Something Scuddy? Isto é terror mesmo o assustador, mano. É o que o Jamie tem que fazer. Não, não, não é assustador. Confia, confia. Só esse tipo de jogos. Aonde? Jamie. Ok, espera aí. Skeleton, Skeleton, Skeleton. Estão, 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 Estão. Luno, obrigado, irmão. Vamos pegar isto agora. Estás a apanhar, Movo. Apanhar o quê? Estás a sacar a cena. Apanhar o quê? Olha aqui o esqueleto, o Ribecaja. Sim, sim, nós já gravámos esse. Já está, já está. Quando é assim apanhas e mostras para a câmara e chamas a malta. Ah, ok, ok. Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, Movo. Anda cá. Foda-se. 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 Agora assisti-me-o contigo. Anda cá. Não, aqui não tem nada. Temos que descer. Anda descer. Cuidado, tens a estamina lá em baixo. Ai, caralho. Vou pegar aqui. Oh, mano. Oh, não. Ai, 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 ai. Vou morrer. O que é isto? Uma bomba. Ai. Jamie, Jamie, anda cá. Ora, estão agora aqui direto. Estão aqui a cair bombas. Estão aqui a cair bombas. Jamie, estou aqui a cair bombas, Jamie. Jamie. Está aqui, está aqui, está aqui. Foda-se. O que é isto, mano? Ele desapareceu. Grande lupa, obrigado. Desapareceu. Espero que estejas bem, caralho. Estavam bombas, estavam bombas. Não temos nada aqui. Não temos nada aqui. Anda. Como é que sabes? É lá. Anda. Porque tens que ver. Move, não vais cair. Anda. Oi, ouviste isto? Estás a ver isto? És tu. Eu não. Pestas malhas, estas malhas de terror, meu. Não me preocupes, não me preocupes. Está tudo, está tudo de novo. Fellas comigo? tule comigo. Anda. Não podes afastar comigo. Olha, vamos cair daqui. Olá, 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 olá. Acho que a Serra morreu. Oh foda-se. Foda-se. O que é isso? O Jamie, para mais! O onde é que tu estás? O que é queeres que eu faço? Eu não tenho grava, não tenho câmara! Fala para ele! O Jamie morreu, move... anda comigo! Meu 사람 duro! O que é que queres que eu faça? Dá-me luz, dá-me luz, anda cá, ajuda-me luz. Oh, mano, eu só tenho 20%. Olha, o que é isso, companheiro? Anda cá, anda cá, nós temos que recuperar a câmera, move. E gravar os corpos mortos. Calma, calma, calma. Fala, 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 diz assim, morreram todos. Então vá. Ora boas, estamos agora aqui a acompanhar uma emissão em direto. O meu nome é Alder Conduto. Está aqui um corpo de uma rapariga da Serra. Morreu também o nosso cameraman, Jamie Drake. E o que é certo é que nós estamos de apuros. Temos de sair daqui agora imediatamente, porque é provável... Atrás, tem cuidado! Corta, corta. Vamos embora. Está gravado. Aqui! Foda-se! Foda-se! Vamos embora, Watt! Watt! Fodeu. Oh, pá, não me acredito. Oh, que caralho, uma foda, mano. O que é que eu tenho que ir buscar a câmera? Mas também são bichos! Mas também são bichos! É, pá, porque é que estão a mandar na Steam, caralho! Ai, são eles! Fechar a porta! Qual porta? Isto! Ok, ok, já percebi. Ok. Estamos agora aqui, direto escultivo. Foda-se! Fala no Discord! Ei, estás bem aí? Estou, estou. Ah! Fala tu, Jamie, fala tu. Mano, olha, apanha a câmera e, tipo, tenta, tipo, ir só... Oh, mano, estão boas a monstros. Sim, mas eles vão bazar, eles vão bazar. Apanhas a câmera e foges logo para a nave. Porque isso é o que vai dar a guita, mano, é a câmera. Ou perdemos. Nós estávamos a dar mais 12 ítems do que a câmera. Ah pá, ele tem três slots. Ele vai apanhar tudo que aparecerá à frente. Dropa o microfone aí, carrega no kick. Dropa o microfone. Dropa o microfone. Yeah? É isso? Boa. Pá, podes dropar a lanterna tamé, mano? Vais a correr e vazas, mas... Mano estão bugados os filhos da puta, mano. F*** you! Olha o olho. Olha, mas... Não dá para buscar na bunda. Os ítems não, os ítems não. Oh, a lanterna não tem bateria, mano. F*** eu a lanterna. Faz assim, move. Vê se eles estão lá. Estão, mano. Vocês não estão a ver a minha câmera? Estão lá bués, mano. Ali eles. Oh, move. Vai devagarinho, vai devagarinho. Mano, todos os gays estão aqui fora, mano. Vai devagarinho, só para ver se eles viagem. Olha aqui tanto. Aonde? Olha aqui à minha frente, mano. Sim, sim. Fecha, 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 fecha. Eu acho que é melhor pescarmos no dia a seguir ou antes. É, vai-te embora, move. Vai-te embora, vai-te embora. É? É no botãozinho vermelho. Mas tens mesmo a certeza, Wante. Dá para ir buscar no dia a seguir. Sim, sim, sim. Isso tenho, isso tenho. Não é nessa, move. Não é na... É no botãozinho de trás, atrás. É no botãozinho de trás, atrás. É no botãozinho de trás. É no botãozinho vermelho. Pá, ali não vou. Caralho, gastar dinheiro nesses caralhos, pá. Foda-se. É, pá. Vocês não podem gastar o guito. Das bios. Nós gastamos o guito todo, mo. Vou gastar o guito das bios. Bora dormir. Olha, toma, toma. Fiquem com esta... Fiquem com esta... Lantana para vocês. Foda-se, vá. Obrigado. Bora, bora, bora. Eu dormo, eu dormo. Eu dormo, eu dormo. Vou carregá-la. Aqui é a carga das coisas. Ai, dá para carregar, ok. Carregas a bateria. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Vai. Ai, poder bem que eu tenho um dia logo. No dia seguinte dá para recuperar a câmera. Recuperamos a câmera no dia seguinte. Bora, bora, bora. Que caralho de jogo, filho da ponte. Carrega no Wena, caminho a move. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom dia. O que fiz com a lá time? Bora. Mija-a. Mete aqui em cima, mete. Que eu conto-me uma história. Justiça o microfone, talvez? Que desculpe, etc. Pula 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 Vamos vender logo dois cd's de uma vez Isso também é verdade Então compramos? Vou comprar o microfone Vê se tem aí a pílula do dia seguinte Vê lá, vem lá Vamos avivar Vamos avivar o ladrão Vamos avivar Eu quero Bom dia Que és que a lanterna Que és que a lanterna Quem é que a lanterna Que é a lanterna Vamos avivar Xem, Xem, Xem Vamos avivar Vira, vamos avivar Vira, vira Cuidado, não empurres Mas está aqui um monstro, está aqui um monstro Ai, vai de correr, caralho Ei, eu não faço ideia Estamos noutro mapa Está aqui uma merda Ei, bro, baza, baza Baza, baza, baza Sai da frente, caralho Jaime 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 morreu O Jaime morreu, man Foda-se, já morreu Um galho me ganha para o hospital, caralho Que é da câmara dele Estou, estou, eu tenho a câmara Ai, 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 puxeu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai O meu fica ali na porta Sejam muito bem vindos agora Um, dois, três, eu vou morrer O que está a acontecer aqui é horrível Bora, bora, com calma Vamos para este lado aqui Vamos para este lado aqui Vai tu, vai tu Monstro Monstro Olha o monstro, monstro, grava, 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 grava Vai Vai, 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 vai Oh, por favor Abra a porta Sou lindo ou não? Olha eu aqui em cima, dou Ai, ai, ai Como é que ele está? Onde é que está a ficar pelo monstro? Onde é que está o filho da puta, mano? Eu vou f***-lo, eu vou f***-lo, eu vou f***-lo, mano Vai, grava, grava, grava isto Ouximo, por favor Está aqui, está aqui, está à tua frente. Vai, eu vou virar a costas, eu vou virar a costas, tu gravas. Alguém que tem com a lanterna, um, dois, três. Silvia lá, diz-me. Ora bem, muito bem-vindos, nós estamos agora aqui a filmar um monstro, um monstro que mostrou, o meu amigo Jami Drags, está atrás deste pilar, mesmo atrás deste pilar. Podem ver. Ali mesmo, ali mesmo. Aí está ele, aí está, é um monstro cabrão. Aí está, aí está. Filha da puta. Aí está, aí está o cabrão. Mostra, cu, mostra. Bora, boa. Tenho 21% de bateria. Ainda venha cá, venha pela direita, não pela direita. Ai, ai, cuidado. Eu estou com um bocadinho de medo. Move, olha um osso. Estou a ir, estou a ir. Anda cá, anda cá. Pode, grava o osso, grava o osso. Ai! 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 E aí a serra morreu a serra morreu A serra morreu o lance Olha só um suco impudera vamos lá filmar o que isto? que isto? mas ele está aqui eu acho que é um fudido eu acho que onde é que eles fudidos? Ouviste isso? Mete-a e gravar, mete-a e gravar. Ok, tá com um, dois, três... Ok, nós estamos agora aqui com o monstro já à volta da nossa nave! Help me! Help us! Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti... Corta. Está fixo. Está cortado, está cortado, ok. Agora abre. Vou tentar gravar mais uma coisinha, se eu morrer pegas na câmera e vais-te embora. Ok, ok, combinado. Está aqui, Wand! 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 Oh, Wand! 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 Oh, Wand! Oh, foda-se! Oh, Wand! Wand! Foda-se! Está aí o bicho, caralho! Foda-se, não pode chamar, mano, ali à direita. É o novo! Eu não ouço, mano! Tens de guardar o microfone, eu sou muito ouço! Olha, olha o gajo ali! Filma, filma! Anda, aponta a lanterna. Estamos aqui, vários bichos, mano, vários monstros. Monstros muito insanos. Cuidado de novo, temos que ir embora. Agora, mete-me nas putas porque cuidado, meu pai! Bora. Vamos embora. Siga. Boa, bom dia, bom dia. Acho que foi uma boa missão. Bom dia, foi bom, foi bom, foi bom. Foi uma boa missão, foi, foi. Foi bom. Mete o mico na mão, pois. Foda-se. Caralho, mas o hospital, pá! Agora anda aqui, anda aqui. Agora estamos aqui, anda. Agora estamos aqui, anda. Isto estamos no zero, é assim. Olha. Até agora podemos assistir ao vídeo. Anda aqui, aqui, anda. Anda, anda. Vamos ver todos. Vamos ver todos. Vamos ver todos. Mas temos dinheiro de cooperar a primeira câmara. Bora. Que jogo incrível. Bora, bora, bora. Top. Sim. Ele está na vida. Ok, não está aqui. Não está aqui. Não está aqui, não está aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, para cima! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Foi o que está a fora. Quem está aqui é horrível. Ele estava lá. Deixe. Isso é. Sabe por. Não está lá. Ok, não está aqui. Ele está aqui. É horrível. Bora, bora. Vamos para este lado aqui. Grava, 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 grava! Ah, está forte! Onde é que está a puta do monstro? Onde é que está a puta do monstro? Onde é que está o filho da puta? Eu vou foder-o. Ora bem, muito bem vindos. Nós estamos agora aqui a filmar um monstro. O meu amigo Jami Drax está atrás deste pilar. Vem-me atrás deste pilar. Ali mesmo, ali mesmo. Grava, grava, grava. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo! Aí está ele, aí está. É o monstro cabrão. Aí está, aí está, aí está o cabrão. Mostra a c***, mostra! Ele morreu? Não, não morreu. Quando vês o monstro é quando vê- Boas. Ok, nós estamos agora aqui com o monstro já à volta da nossa nave. Help me, help us! é bem melhor que a merda que eu faço para o meu YouTube não é foda-se eu vou gravar este vídeo pera ai montar isso é risar bem que fone olha mano tu consegues gravar aqui sem vídeo e gravas mesmo para o desktop já é para um ambiente de trabalho que caralho uma foda cada um no seu, isso não é Big Brother pensei pior do jogo por acaso obrigado Gingolico pá posso ver a minha cara? ah ok desculpa oh mano é por causa dos monstros vou-te afastar e agora? hahaha risato ah isso aqui a base do que tu faz isto aqui tens três vidas imagina alguém morre tu dá algo tem é esse Ugh ok ok eu quero comprar uma cena quer comprar o dinheiro é que a gente tem bora o jogo chama-se a content warning este é o seguinte neste vídeo ao fazemos 120 mil é fácil fácil fazer fácil fazer Bora Bora então e faz bem a desculpa não foi intenção foi o que é aquilo distância 3 milhões 4 milhões o que é que significa o que significa distância é o que a gente anda a e para nós temos nós estamos muito chegados um ao outro na câmera e é o que é o que é isso parece que estou sempre a ouvir passos atrás o foda-se o que parece a câmera tá ali embaixo ai não é cá em cima e até morrer-se cá em cima era fiz enough the brothers in the grove claro a 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 e a 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 e